Com o carro do Drago, né? Com o carro do Drago Pegou meu carro, eu não pergunto O cara quer ganhar a XP Vocês viram aí, né? Eu vi Ah não, virei o coisa agora O cara saiu Convida mais gente aí, um pouquinho Tá entrando aí Ah, garoto Pô, fiz uma corrida Sete voltas, velho Meu Deus Do Grand Canyon lá Nossa, sete voltas é bastante, hein? Sete voltas Ah, vou dar a entre aqui, já é Ah, é? Sete, sete, já é Oi, ó, já deu, já Mais um Oito já dá jogo Prepare pro Rage, hein? Prepare pro Rage, hein? Vai ter PIR meu vídeo inteiro Vai, joga a galera, hein? Entrando a galera, hein? Quem ganhar vai ganhar uns 40 mil Aí sim, hein? A gente é da mesma equipe, galera, hein? Ó, mesma equipe que eu Drago e Maurício E quem ganhar nesse vídeo aqui, tá bom Tá bom Só pode ser nós também, se ganhar Não tem problema, né? Não tem problema, né? Não tem problema Vamos aí Depois eles depositam na minha conta A gente faz o depósito ali rapidinho Passa o cheque pro Rage Isso, isso Corridinha boa Com dobro de RG Com dobro de XP Boa Ótima Que delícia, cara Ótima Eu consigo trocar a cor do carro? Vou ter que comprar Fazendo a aposta aqui O que vocês acham? Faz aí Você tá com dinheiro, rapaz? Ih, tá confiante nele, hein? Apostei Deixa eu ver quem aqui quer ter um nível máximo Vou postar um jogador também Vai que eu perdo Se fosse você apostava em mim, velho Eu tô invicto nessa corrida, hein? Entendeu os Valdeiros me apostar nele? Ó, ó Ah, achei, cara Desculpinha, desculpinha Vamos lá Desculpa Não deu tempo de apostar nos Valdeiros Bora, time, bora, time Bora Primeiro, segundo e terceiro, hein? Nossa, eu sou o Zara Tô aqui em primeiro Meu, aí você se ferrou, ô Drago Acelera, Drago Drago já largou mal Drago lá Caraca, velho Nossa, tá jogando esses caras Ah, não, já caí Que isso? Porra Cara, que nossa, não Não, não Tá aqui Meu pai Meu pai Já era pra mim Já era pra mentir Deu ruim pra mentir Último Último É Merda Cara, que quebrou o jogo Ah, não Dá tempo pra recuperar, mas vamos lá Vamos lá Essa pista tem que ter parede, velho Senão, não Aquela largada foi muito intensa Não, a largada ali me ferrou muito, velho Não, a largada ali os caras Eu tava em primeiro, porque que é bom Os caras já saiu pra tentar Não, mas você largou o carro Você largou igual o Rubi Barrichello ali, velho Descer pra empurrar, velho Você tava atrás dele, Maurício? Tava Não, acho que fui eu que carreguei o Dragon ali pra frente Você que bateu atrás dele? É Eu vi, eu vi Não, não, não Agora que eu tô em quarto, hein, time Vai, time Vamos, vamos, time Quais são as posições aí? Oitavo Oitavo? Sexto agora, tava em quinto Tá aí, tá melhorando Coisa de recuperação São sete voltas? Não sei, quantas voltas são? Só toque Bora, tô aqui no Tô aqui no boliche, tô aqui no boliche Tá em quinto, Azaldeira? Tô em quarto Beleza Terceiro e segundo, tô na minha frente aqui, velho Boa, vamos lá Tô mesmo Terceiro, terceirinho Passei Boa, boa, Azaldeira Soltei o Nitro Vamos lá Tô em sexto aqui, hein Soltei o Nitro Oi? Tô vindo aqui atrás de você no vácuo Passou, passou Vamos lá Vamos trocar um vácuo aqui pra chegar nos caras, ô Dragon Bora, time Bora, time Bora que eu tô em segundo, hein Tô voando agora Voando horrores Tô voando pra caramba também Tô nem mexendo no carro aqui pra não fazer cargada Aquele medo, o carro sobe É, bicho Já é chegada, já? Acho que é Já é chegada, só tem segundo, hein, galera Boa, vamos lá Tô em quinto aqui Recuperei E o cara vai me passar Fecha ele, fecha ele Bate nele Tô se for no céu aqui Boa, time, boa, time, boa Terceiro Caraca, na queda, velho Na queda, galera Nossa senhora, que emoção Quinto Foi boa, foi boa, foi boa Se fosse aquela largada Se tivesse sobrevivido aquela largada, é gg Ah, a largada que é o complicado ali Eu queria ficar pro final pra mim E ultrapassar os caras que estão trombando, sabe Pois é, também Vamos ver o classification Tá chegando quem ainda Vai acabar Essa corrida não tem nem como tomar NC, não, velho De boa Vai tomar NC no ar Vai tomar no ar Vai tomar no ar Chegou Passou Caraca Ó, em terceiro? Vamos ver que posição eu fiquei Em terceiro? É, em terceiro De boa